Salve rapaziada da TV O Viver, estamos aonde? Estamos em Porto Alegre, isso aí mesmo rapaziada Vamos ver aí o jogo de hoje né, hoje é sábado, Palmeiras e Grêmio, às 9 da noite Cheguei agora a pouco, então você vem com nós, você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal Você vai ver tudo aqui, é isso aí, vamos que vamos Salve rapaziada, chegamos aqui na frente do estádio já, estamos aqui tomando uma brejinha de neve Por enquanto está tranquilo, não tem muita gente aqui Tem gremista, tem palmeirense, está uma tranquilidade total Daqui a pouco a gente está entrando Aí rapaziada, eu encontrei o gremista aqui na porta, ele vai dar a opinião dele e eu vou dar a minha opinião Democracia, quanto que vai ser hoje aqui, jogo do brasileiro, os dois times acho que misto né Hoje com reserva, um empatezinho, 1x1 acho Mas terça-feira vai dar Grêmio Terça-feira e na outra? Vai dar Grêmio de novo De novo? Por meio a zero que for Hoje vai ser 1x0 Palmeiras, terça-feira 1x1 E a outra terça, 2x1 Palmeiras Está ótimo Pode ser, pode ser Mas ainda confio no meu time É isso aí Valeu Valeu Aí o Palmeiras chegando Ó, rapaziada, tá chegando aí É, rapaziada, ó, chegamos aqui, ó, estádio do Grêmio pra vocês Não tem muita gente, hein Não tem muita gente, ó, tá de monte Estranho, hein, estranho, galera Porque não tem muita gente não, achei estranho É, torcida do Palmeiras sem peso, né, pra variar, a torcida do Palmeiras representando em todo o Brasil Vamos ganhar, porco, vamos ganhar, porco, vamos ganhar, porco, vamos ganhar, porco Aí, rapaziada, eu tava aqui gravando, eu encontrei, ó, seguidor da TV Alviverde Bora, vamos ganhar, porco Do coração, oh, 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 é o campeão dos campeões verdão feliz Do coração Vou É o campeão Do campeão Do campeão Do coração Oh Oh Lou 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 44 Lou O nome dele promete, e o bravado é que a luta ou a guarda. Sabe bem, o direito é na frente, e a dureza do prémio não calha. E o palmeiro é da força partida, transformando a verdade em padrão. Sabe sempre levar o versículo e mostrar que o atleta é campeão. E o palmeiro é da força, que liga a grande raça. Torquita, que canta e grita, de noção viver e ser. E o palmeiro é da força partida, transformando a verdade em padrão. Palmeiras, 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 Não importa onde diga, essa entrevista me é uma filha da puta Eu te ensino em todas para ver, o meu poder é sempre outra Eu te ensino em todas para ver, eu te ensino em todas para ver Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! A mocha é guerreira, o meu time é vencedor, minha torcida é o terror, o início é o canto. A mocha é guerra? Olé, porco! A mocha é guerra! Olé, porco! Olé, porco! Olé! Sai do tudo só para te ver! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! O que é isso? O que me bate é campeão Eu quero dar a linha e passar Minha galhante de raça Torquinha que canta e pinta O nosso homem vem te ver Quem sabe, meu brasileiro Eu sou cantando a sua Valdez, 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 Valdez Final de primeiro tempo, rapaziada Palmeiras 1 a 0, hein É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol Sou torcida que canta e vibra Marcha verde que põe respeito Meu Palmeiras é vulo no peito Não me canso de cantar E o Palmeiras incentivar Dá-lhe, polco, dá-lhe, polco Dá-lhe, polco, dá-lhe, polco. Aplausos Salve rapaz, é isso aí, cheguei em casa agora Aqui no AP Felizmente tomamos esse gol aí bobo, né Tava jogando bem O primeiro tempo, aí no segundo tempo Ficamos mortos no campo Só dava Grêmio E aí acharam um gol lá que vai chutar 4, 5 vezes, não vai achar Felizmente, mas é isso aí, futebol é agora Terça-feira, se Deus quiser Vamos, 1x1, terça-feira tá ótimo, né E a gente vai resolver lá No Pacaembu, é isso aí, quem não se inscreveu Se inscreve no canal, pra gente fazer mais viagens Como essa aí, trazer pra vocês Outros estádios do Brasil E é isso, espero que tenham gostado, hein Um salve pra todo mundo aí que eu encontrei No estádio, e é isso aí, é nóis Fui Curte aí, se inscreve, dá o like Fui